Onde abasteço e deu desconto no combustível. 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 abasteço e deu desconto no combustível. abasteço e deu desconto no combustível. Onde abasteço e deu desconto no combustível. Onde abasteço e deu desconto no combustível. Onde abasteço e deu desconto no combustível. Abasteço e deu desconto no combustível. Abasteço e deu desconto no combustível. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.